Música Quero pintar com qualidade, pinte com tintas no gol, essa é sensacional Tocou ele, preferiu, tocou por cima ainda, voltou, vai sobrar tranquilo, abitrante, preparou Vai lá batida, bola chutada em cima do Diego Cavalieri Pinto gol, voltou, a zaga sobrou, a jogada é boa, chegou com o Jorge, tocou ela pra cabidão Passa por todo mundo, estica-se toda ali Lá vem pelo meio, toca a bola, já com 17 minutos passados, no primeiro tempo, 0 a 0 Taca a bola pra ponta com o Mendes, que começou a ser forte Esponga, 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 gol 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 Do Fluminense O Wendel O Wendel pegou uma banda no casa, lá no meio da rua, da entrada da grande, bateu no canto Cinquenta e cinco pontos Aí, um a zero para o Jorginho Lá vem o Jorginho, carregou o Jorginho, fez o pasto, a menina limpou Trabalhou a jogada, preparou, bem marcado, dificultou a jogada, vem tocando por cima aqui na boca do gol Chegou, passou ali, é o toque no primeiro, vai fazer um empate, tocou, tocou no quente É o toque, 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 gol Gol do Atlético! 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 Gol do Atlético!